Hoje estamos comemorando o dia da música. Hoje estamos comemorando o dia da música. Hoje estamos comemorando o dia da música. Hoje estou longe de você e a solidão é o meu pior castigo. E eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Hoje estamos comemorando o dia da música. 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 Por mim, seu perfil, sorrisos, os presentes que a vida trouxe de perto de mim Não é sobre tudo que o fértil é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrir pra se compartilhar Também não é sobre tudo que o fértil tenta entreter sempre mais Porque quando tu vê, você espera a vida de outro corpo atrás Segura-te a filha do bolo, sorriso e atraso os pais, mas estão aqui Que a vida é tribal, é parceiro, e a gente é só passageiro que ajuda a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraço os teus pais quando estão aqui Que a vida é tribal, é parceiro, e a gente é só passageiro que precisa partir Agradecer a Carla, dona da farmácia, por apoiar a cultura E aí E aí E aí E aí Obrigado.